E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Block Guerra 2, galera, a seguinte No último vídeo, eu meio que treinei algumas habilidades minhas aqui, ó, vocês podem ver que eu peguei aqui algumas habilidades e comprei algumas novas, né, vocês podem estar vendo aqui E agora eu treinei mais um pouquinho na minha saga, eu tô com 32 milhões de TP e eu vou melhorar um pouquinho mais Eu acho que eu vou, primeiramente, um nível do meu Kaioken, que eu acho que eu vou prezar, e agora eu tô com 20 milhões de TP Tá, então agora eu acho que com 20 milhões de TP, eu acho que eu vou melhorar o meu Endurance, porque eu acho que de resto já tá meio que de boa Eu posso melhorar o Defense Penetration também, mas tá, eu acho que eu vou focar primeiro no Endurance pra eu tomar menos dano Então vamos ver aqui, ó, Endurance, nossa, tem um zumbi chato aqui O Endurance já foi pro level 8, deixa eu opar um pouquinho mais ele aqui, 9, 10, tá O Endurance tá no 10 de, mano, que zumbi chato, mano, sério Caraca, eu não posso nem focar em fazer minha habilidade direito Tá, deixa eu ver, agora tem o Defense Penetration que eu vou focar nele agora, vamos ver Vamos focar aqui, caraca, mas agora meu TP desce muito rápido Deixa eu ver, tá, tá no level 2 já Agora mais aqui Hum, tá complicado, tá começando a descer bastante no meu TP Tá, meu Defense Penetration tá no level 4 E eu consigo opar ele pro level... É, só 4, porque só deu 100 de Mind Falta mais 100, tá, mas eu tenho que fazer minha saga enquanto isso, né Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou espanar mais um bicho aqui da saga No caso, o Goku Super Saiyan é em 4 Seria uma boa eu me transformar em Blue pra derrotar ele primeiro Então, calma Deixa eu vir aqui Blue, aí... Depois de ativar o Kaioken Tá, que eu quero ver quanto que eu tô de Kaioken agora Ó, no caso eu tô com Kaioken vezes 5 Aí, calma, tem que ativar o chat pra ver, vamos ver 10 Aí, vamos ver Depois do 10 eu 50, depois eu 100 Tá, aí agora vai ser o 1000 Kaioken vezes 1000 já, mano E agora é o seguinte, deixa eu habilitar aqui, ó Isso aqui E... Pronto Agora eu tô Super Saiyan Blue Então, vamos spawnar aqui o Goku Super Saiyan 4 Bom, já caiu aqui na vala Que é onde eu queria que ele tivesse caído Deutas aqui E vamos ver Quanto que eu dou agora nesse Goku aqui Nossa, ele tem 75 milhões de vida Tô dando 264 mil Aqui de negócio, né De... Bom, 264 mil aqui De milho da Maze Agora 266 Vamos ver E caraca, mano Esse bicho é chatinho até, hein Vamos ver Eu só quero ver a vida dele Tá Desce até que rápido Mano, é sério Muito bons aqui de ser do bem Pra pegar senso do bem todo dia Porque, sério Se eu fosse Black Eu acho que teria esse problema Nascendo zumbi Porque eu teria que ficar juntando Fera do Dragão Seria mó complicado Assim, pelo menos Eu pego ela todos os dias E, mano Eu vi que a galera tava comentando Pra eu fazer Um esquema de usar o Super Saiyan God Com o Kifist Mas eu testei isso E meio que não funcionou direito Eu continuei Meio que apanhando Entendeu? Então, meio que não valeu Tanto a pena pra mim Tá O Goku Ele já perdeu Mano, ele já perdeu 15 milhões de vida Caraca 15 milhões Meu Deus Eu tô até que fortinho Vamos ver Mas ainda assim Vai demorar Vai demorar um pouquinho aqui Pra eu derrotar ele Vamos ver Não complicado Eu tenho que comer muita carne, cara Minha carne do dinossauro Vai muito, muito rápido Eu tenho que depois Que derrotar esse Goku aqui Lá no bioma do dinossauro O seu nome fica pra lá Tá Deixa eu derrotar ele aqui primeiro E vai vir um zumbi aqui Vai tomar só um Vai tomar só um zumbi Então, vamos ver Hum Agora eu tenho que Calma, deixa eu comer A senhora de um zumbi de novo Caraca Mas ele é muito mob aqui, cara De noite é uma porcaria Nesse mod Sério É horrível Vamos ver Agora ele tá com pouca vida já E, olha Ficou de dia Espero que a gente tenha feito algum Sei lá Um desejo pra esfera do dragão Sei lá Tá, mas enfim Deixa eu derrotar aqui Esse Goku logo Porque aí pelo visto Vai demorar um pouquinho Mas o último que eu derrotei Me deu 30 milhões de TP Esse aqui não deve demorar tanto Assim também não Deve ser rapidinho Vamos ver aqui Hum Vamos lá Tá com 47 milhões de vida Ai, ai Tá, vamos tentar derrotar ele aqui Hum Cara, complicado É só minha estamina Que desce muito rápido Eu tenho que upar mais Minha meditation E depois que eu melhorar Tudo aqui Eu tenho que correr atrás Do Kayou Pra pegar o Ki Boost E tal Porque Vai ser importante Sério Vai ser bem importante Pegar o Ki Boost Pra aumentar o meu Ki Porque aí eu posso trocar O meu Meu negócio de Do Ki Fish, né Pra tirar meu Ki Porque com o Ki Boost Eu vou ter mais Ki ainda Então vai ser bem bom Tá, vamos ver aqui, ó Hum Deixa eu ver quanto ele tá de vida 40 milhões Nossa, eu já tirei 35 milhões dele Mas faz uns 4 minutos Que eu tô batendo nele aqui Tô com 8 milhões Vou aumentar um pouquinho Mais o meu STR Pra ver aqui, ó Tá, aumentou um pouquinho Vamos ver E minha carne só desce também, né Hum Tá Eu quero saber Quanto Tipo Tempo eu demoro Pra Tirar um milhão De vida dele Vamos ver Em quantos tapas Na verdade Tá, tô com 35 milhões Se eu comer aqui Vamos ver 1 2 3 4 Tá Demora uns 5 tapas Mais ou menos 5 tapas E eu derroto Um milhão de vida dele Então, nossa Vai demorar bastante Deixa eu comer A última sensibilidade aqui Depois eu vou lá no Corine Não tem problema É bom que eu já pego Mais 3 Então é de bonha Nossa, mano Ele demora muito Muito por aí Hum Tá Eu vou fazer o seguinte Acho que Agora acho que eu vou usar Tipo um ataque final Nele aqui Pra ver se eu derroto ele Rápido Porque Bom, essa é meio que Minha tática secreta Que pode derrotar ele Então Vamos lá Vou tentar usar Toda a minha força Toma Uou Bom Faltou um pouquinho Na vida dele Então não deu pra derrotar ele Em um tapa só Mas vamos ver Agora, né Pronto, derrotei Vamos ver Eu tô com 17 mil E agora Eu tô com 37 milhões de novo Mano, é sério Impressionante Isso aqui Do meu Da minha saga Impressionante Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu aumentar Meu Defense Penetration Aqui Eu quero upar bastante ele E aí Assim que eu fazer aqui Eu já vou Ir lá no No corinho Pegar mais seus zumbis Né, mano Que eu tô precisando pegar Bom, deixa eu ver Eu preciso de mais 400 levels De MND E foi 300 400 Tá, vamos ver E Pronto Defense Penetration No máximo Ainda sobrou 21 milhões Mano, esse 21 milhões Eu vou tacar Salmo Eu vou tacar Em Dex E um pouquinho Em SP Em STR Vamos ver, ó Tá, agora eu tô bem mais forte Que antes Tenho certeza disso Porque agora eu taquei tudo No meu STR Praticamente Deixa eu ver Agora eu tô dando 327 mil De dano Caraca E eu tô com 34 341 mil De Dex Né, mano Então agora eu acho que eu tô bem fortinho Depois eu vou upar mais o meu com E eu tenho que pegar mais que um dinossauro Tá, então vamos lá Logo no No corinho Se não me fica pra cá Fica perto Da Arena Cell Se não me engano É aqui mesmo E Calma Tem alguém ali Calma Ei Kevin E aí Não vai falar nada mesmo Vai só me ignorar Ou tá com medo demais Pra falar alguma coisa Então é isso Tá com medo demais Pra falar alguma coisa É realmente isso O Team Black Não consegue falar nada Tá maluco? É Resolvi eu falar então Eu só não preciso falar contigo Ah, tá Tá fazendo o que Aqui na Arena Cell, mano? Você tá louco De vir aqui? Ah, eu tô pegando carne Tô Tava sem comida E eu vim Pegar umas coisas Já que eu descobri Que eu não posso pegar senzo É, triste, né? Ser do mal E não poder pegar senzo Todos os dias Eu tô indo lá Agora fazer isso Na verdade Interessante Interessante Vê que você ficou Um pouquinho mais de sorte É Desde aquela última vez Que a gente se encontrou, né? Que você invadiu A minha base Aliás, gostou do presentinho? Que presente? Ah, sim Achei interessante até Vocês terem destruído Uma das nossas bases É Me falaram que vocês têm novas Talvez eu dê uma passada lá Um dia desse Boa sorte Muito boa sorte Tentando Você acha que eu não vou conseguir? Eu já achei Destruir uma de vocês Por que eu não conseguiria Fazer isso com outra? Bom A base é só base A gente tem poder suficiente Pra acabar com vocês Então Se vocês forem dessa vez A gente vai estar atento Ah, você não tem Ah, eu tenho Não tem Se você tem Cadê? Você só tá na forma God E daí? Hum Pelo menos você não consegue Nem virar rosê ainda, né? Hum Pra mim a forma God É o suficiente Pra derrotar você A forma God? Uhum Hum Não Acho que não Hum Então você quer que eu use O Kaioken pra testar? Ha Com o Kaioken Já fica mais interessante Você quer ir no Kaioken? Bom Pode ser Hum Então tá Se você quiser Olha Eu recomendo você ativar Aquele negócio lá Que não deixa você morrer Até eu vou ser pedoso Vai Olha Eu falo pra você Eu já tô com o meu Kaioken Vezes mil Kevin Se eu fosse você Eu iria embora Porque Eu meio que não tenho nada Com você agora Deixa isso pra hora da guerra Porque Sinceramente Se eu fosse contra você Com o meu Kaioken Vezes mil Provavelmente Você não aguentaria muito não Então Vai pro teu canto aí Porque Eu acho que você Não deve me dar dano direito Viu? Pra ser bem sincero Ah Na guerra a gente vê isso Kevin Na guerra a gente vê isso Eu vou acabar com você Você não quer tentar nenhum hit Pra ter certeza? Um hit? Prometo não te atacar Hum Então tá Só tem que Ah não Já saiu da zona de segura Hum Tom É Até que foi bom E aí Tirou quanto? Hum Testa de novo Eu não prestei atenção Foi tão pouco que nem Não, já te veio o Kaioken Hum Bom Deixa eu ver aqui Foram exatamente 5 mil de vida Que eu perdi 5 mil? Duvido É sério Quer fazer um teste? Você tem senso aí? Não Vou lá pegar agora Hum Tá Come uma carne aí Vai Eu tenho de sobra Vai pesar mais do que isso Kaioken, né? É Você não tira muito Também não É Quem sabe da próxima vez Bom Eu vou embora, tá? Tá bom Vai lá Boa sorte Boa sorte aí É Vocês vão perder mesmo? Hum Essa galera do time black Que acha que vai ganhar Hum Eu Tipo Normal Com menos vida ainda Aguentei um tapa do Kevin Bem de boa Isso foi até que engraçado Tá, mas agora eu tenho que ir lá no Corim Pegar Senzubim, né? Porque, bom Eu tenho sem nenhuma senzubim Nenhuma carne Eu vou meio que obresar disso Então É isso aí Eu vou lá agora Bom Acho que Eu tenho que tomar mais cuidado Porque Meu Kaioken me arranca muita vida E se o Kaioken tivesse resolvido Bater em mim nessa hora E eu sem nenhum tipo de coisa Pra Me alimentar Eu provavelmente Irei Encontro ao Kaioken Não teria muito problema não Eu ia Bom Eu ia Ah Pior que eu não ia ter TP Ai, ai, ai Realmente seria sido um problema Ainda bem que eu consegui espantar ele Ele realmente é meio medroso Mas tá Vamos lá pegar meus senzubim Bora É Música Música Música